Agora, sem mais delongas, eu já queria chamar aqui o Edivaldo Constantino. Edivaldo, bom dia. Está comigo aqui? Bom dia. Tudo bem, tudo bem. Prazer em rever o Lessa. Igualmente, Edivaldo. Muito obrigado aqui pela presença, pela colaboração, pelo estudo que você preparou para nós, sempre muito profundo, sempre muito pontual e fazendo a gente refletir e se atentar para dados que nem sempre a gente, no dia a dia, na correria do mercado imobiliário, nem sempre a gente está avaliando. Então, é muito importante essa visão por um prisma aqui de um economista, de uma pessoa que se dedica diariamente a estudar todas essas variáveis complexas aí e traduzir de uma forma muito simples como você faz. Então, a palavra está com você, Edivaldo. Boa apresentação e estimulo o pessoal. Acompanhem com muito detalhe, tirem foto, printem a tela, acompanhem com muita atenção, porque isso que o Edivaldo vai entregar para vocês aqui é ouro puro. Isso pode fazer muita diferença para você que está pensando em lançar ou para você que tem imóveis em estoque. Estimulo você a fazer pergunta. Vai escrevendo aqui no chat para que você possa tirar todas as suas dúvidas e aproveitar essa oportunidade. Edivaldo, bola está com você. Ok. Obrigado, Lessa. Bom dia. Bom dia a todos. Muito legal começar a palestra agora, depois dessas palavras do Bruno Lessa, que fez um overview, um summary bem legal do que a gente enxerga sobre o mercado imobiliário. Eu vou só trabalhar um pouco mais entre os argumentos que ele falou, trazendo para vocês aqui um pouco mais de dado, um pouco mais de informação. Eu vou começar, vou só projetar em tela cheia a minha apresentação aqui. Então, tá. Como o Bruno falou, meu nome é Edivaldo Constantino, eu sou economista do DataZap, uma empresa que faz parte do Grupo Zap. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no Congresso Imobiliário da Bahia, um evento que é promovido pelo portal VGV. Bem, o objetivo principal da DataZap é transformar dados em conhecimento. A ideia nossa aqui é gerar informação qualificada para apoiar as principais decisões dos players do mercado imobiliário. Como é que a gente faz isso, no fundo? A gente faz isso utilizando dados e explorando a maior e mais rica base de dados do setor. Essa base é proveniente exatamente daquelas informações de acesso dos nossos clientes, dos nossos portais, seja o Viva, seja o Zap. Eles garantem para a gente uma base realmente rica e uma das maiores audiências do mercado. Porém, além dessas bases mais quantitativas, ou seja, com número, nós também exploramos dados primários que são baseadas em server research. A ideia aqui é o seguinte, quando você não tem dado, a gente vai lá e constrói através de todo um ferramental, todo um rigor estatístico, um conjunto de informação específica para o nosso cliente. E a ideia é muito mais a gente entender o que está acontecendo com o mercado do que necessariamente a gente quantificar de tal forma como o uso das bases dos portais nos permitem. Eu vou trazer aqui na apresentação alguns desses dados, que inclusive foram apresentados lá no Connected Mobion. Adicionalmente, nós também exploramos bases externas, ou seja, bases públicas, e aí eu destaco algumas das principais, do IBGE, que é o Censo da PNAD, do Banco Central, Ministério do Trabalho, que permite acompanhar de modo bem fino a questão da evolução do mercado formal do Brasil, e dados específicos de prefeitura, como o zoneamento. Todo esse conjunto de bases públicas é utilizado exatamente como intuito de agregar essa informação, esse conjunto de informação para o nosso cliente. Mas note que além desse conjunto exaustivo de dados, nós também realizamos parcerias com outras instituições. Eu destaco aqui uma das mais exitosas que nós tivemos, que foi com a FIP. Nós construímos a quatro mãos aí o mais consolidado índice de preços de imóveis do mercado, que é o índice FIP-ZAP, esse índice, ele acompanha a evolução dos preços do imóvel em todo o Brasil, e no que diz respeito ao âmbito residencial, ele chega a alcançar mais de 50 cidades, e comercial, aproximadamente 10 cidades, tá? Nós temos uma prateleira grande de soluções de produtos, eu não vou entrar em detalhes aqui em todos eles, vou só... Todos eles, perdão, alguns, né? A questão da precificação, e aqui a ideia é bem legal, é que é um processo totalmente automatizado, é um processo que está baseado em Big Data, em Machine Learning, em que o cliente nos fornece informação sobre o seu imóvel, informação sobre tipologia, sobre localização, e aí, com esse conjunto de dados, nós colocamos no nosso algoritmo e ele devolve para você o preço do seu imóvel, tá? Além disso, nós realizamos estudos de mercado, análise macroeconômica e setorial, estudos de viabilidade econômica e financeira, risco e retorno, e também estudos especiais, que são aquelas análises, né, mais feitas a quatro mãos juntos ao nosso cliente, específicas mesmo. Aqui eu trago um exemplo, acho que interessante, de aplicabilidade dessa nossa ferramenta de precificação, que a gente chama AVM, tá? Nós chamamos de AVM, e no que consiste esse exemplo aqui? Esse é um exemplo, tá? Nós aqui pegamos uma tipologia padrão, que foi um lançamento, 60 metros quadrados, dois dorms, uma suíte, uma vaga, e no que consiste o exercício? Nós pegamos uma rua de São Paulo, que é a rua Adoc Lobo, e pegamos esse imóvel e arrastamos ele ao longo da rua. É como se a gente estivesse construindo, em cada ponto da rua, um imóvel, esse imóvel, tá? E aí, o que a gente consegue enxergar? Uma coisa bem interessante, né? É que, ao longo da mesma rua, o preço do imóvel varia. Ele chega de R$ 13.250 até R$ 21.594, e note, quando esse imóvel chega próximo a ruas icônicas, do tipo Oscar Freire, Alameda França, ou Avenida Paulista, o preço do imóvel sobe. Isso aqui é só um exemplo. Ele mostra a utilidade e a aplicabilidade nessa ferramenta de precificação do nosso AVM, e ele mostra o quão local é o mercado de imobiliário. Esse vai ser um dos argumentos que a gente vai usar lá na frente. Pois bem, dito esse breve overview, esse breve resumo sobre Datasap e tal, o que eu pensei para a gente discutir hoje, no nosso encontro, pode ser entendido em três grandes blocos. Um primeiro bloco, que eu estou chamando de contexto, ele é um bloco que vai colocar todo mundo na mesma página no que diz respeito à Covid, no que diz respeito a efeitos sobre a economia, no que diz efeitos sobre o mercado imobiliário. No segundo bloco, eu estou chamando de sociodemografia, e aí eu vou me concentrar um pouco nessa análise na questão do município de Salvador, e, na sequência, aí, exaustivamente, nós vamos discutir questões sobre mercado imobiliário, falando sobre oferta, alguns aspectos de demanda, e também, inclusive, falar sobre mercado primário. Pois bem, contexto. E eu vou trazer um breve resumo sobre o que estava acontecendo no Brasil antes dessa pandemia. e a performance do PIB, ou seja, a taxa de crescimento do PIB, que é a soma das riquezas e bens produzidas pelo país, ao longo do tempo. E o que a gente tem aqui? A gente tem que o Brasil, ele vinha de um período recessivo, lá em 2015, 2016, porém, após esse período, 17, 18, 19, ele exibia uma taxa de crescimento, eles vinham se recuperando paulatinamente, entretanto, a níveis baixos, bem devagarzinho, em um ritmo bem fraco. Então, a economia brasileira, antes da crise, ela vinha meio que já se recuperando de um processo, de uma crise anterior, mas ainda em um ritmo lento. Quando a gente olha para o mercado imobiliário, o mercado imobiliário também vinha se aquecendo. Se você se lembrar bem, lá no segundo semestre de 2019, você tinha sinais de que esse mercado imobiliário estava, de fato, se aquecendo, e você pode enxergar esse meu argumento, vendo no gráfico da esquerda, o número de unidades lançadas, e veja que ele está aumentando ao longo do tempo, e no gráfico da direita, a concessão de crédito imobiliário, ele, lá no finalzinho do período, 19, início de 20, inclusive, ele vem crescendo, ele vem crescendo. E aí, quando chega lá em março, 15 de março de 2020, é que chega a ter 20. O título desse meu slide se chama Visão Geral Covid, e é de propósito. É de propósito porque nós, da Datasap, entendemos que esse é um tema complexo, é um tema que tem várias nuances, e aqui a gente só vai discutir aspectos que são relacionados ao nosso interesse aqui, que é mercado imobiliário. Dito isso, o primeiro ponto que eu ressalto é que não existe ainda a vacina para a Covid. A gente tem visto aí, avanço, tipo uma corrida para a descoberta da vacina, entretanto, o que a gente tem, de fato, hoje, é que não existe ainda uma vacina realmente eficaz. Estamos perto, mas ainda não existe. O que existe é incerteza, e incerteza de várias dimensões aí. Eu posso destacar alguns aspectos. Incerteza quanto a você ter ou não Covid, incerteza enquanto você transmitir, ou a possibilidade de você transmitir a Covid para outras pessoas, principalmente se elas estiverem num grupo de risco, tá? Paralelamente aí com a adoção da Covid. Foram adotados protocolos de convivência, e esses protocolos você pode entender como uso de máscara, álcool em gel, isolamento social, e o isolamento social ou distanciamento social, que foi, e é uma política bastante polêmica, né, sensível, eu não vou entrar aqui no mérito disso e nessa discussão, mas eu vou só ressaltar que existem impactos, né, desse distanciamento sobre economia, sobre comércio, locais de trabalho, uso de transporte público, mas que, veja, nem mesmo no período mais, né, mais intenso da pandemia, a gente não viu a economia parar 100%. Uma parte dela continuou a girar. E isso se deve, em nossa interpretação, à questão de avanços tecnológicos. avanços no que diz respeito à comunicação à distância, a congressos online, como esse que estamos fazendo, a aprofundamento, né, do mercado online, né, comércio online, e ao tão famoso, né, e tão falado, disseminação do trabalho remoto, que é o home office. O ponto é que todas essas circunstâncias, né, todos esses mecanismos, eles têm um potencial muito forte para influenciar o comportamento do consumidor, de forma geral, tá, inclusive no mercado imobiliário. Eu acho que esse é o ponto. Todas essas mudanças influenciam o comportamento do consumidor. E aí surgem duas perguntas, né, quais são os canais em que isso opera, ou seja, como essas mudanças impactam o mercado imobiliário, e a segunda, que talvez seja a pergunta mais relevante, né, será que esses efeitos, eles serão de curto prazo, né, eles vão durar apenas no momento da pandemia, ou eles vão passar, né, ou, perdão, vão ser efeitos que vão permanecer, né, após a pandemia. Porque, veja, você pode entender essa mudança de comportamento do consumidor sobre alguns aspectos. Por exemplo, quando você tem um choque da pandemia, né, as pessoas, elas reagem de uma forma meio imediatista, né, elas estão em choque, elas não sabem muito bem o que aconteceu, elas ficam atônitas. Então, você tem um efeito mais inicial de choque que, muito provavelmente, todos os indicadores de performance econômica, inclusive no mercado imobiliário, caem, tá, caem de forma rápida nesse período de choque. Porém, uma vez que as pessoas, elas se adaptam, né, elas percebem o que está acontecendo no que diz respeito à COVID, elas passam a mudar o seu comportamento, elas alteram o seu comportamento, é uma fase de transição, e quando você chegar, né, na descoberta da vacina, você vai ter uma fase pós-pandemia. A questão é, será que o que vai acontecer pós-pandemia vão ser os mesmos comportamentos que a gente verificou nessa fase de choque e, inclusive, de transição? Tá? Essa é a grande pergunta. A gente não tem uma resposta para isso ainda. O que a gente pode fazer aqui é mostrar essas tendências e tentar sinalizar e tentar compreender para onde caminham essas mudanças. Bem, dito isso, né, esse breve resumo sobre COVID, eu não sou especialista em COVID, eu não sou economista, eu não sou especialista em saúde, mas o que a gente vai falar agora são alguns agregados, né, o efeito disso sobre alguns agregados econômicos, e aí eu já puxo aí o argumento que o Bruno Lessa usou logo no início, antes da minha fala, das notícias do mercado imobiliário. De fato, o que a gente tem aqui é que as notícias, inclusive, sobre a performance do PIB, é que, olha, o PIB vai ter uma queda em 2020, é inevitável, ou melhor, parece claro que essa crise teve um efeito forte na economia, a gente não está negando muito, a gente não pode omitir esse tipo de informação, a pandemia, sim, é uma crise que veio e afetou forte a economia e o mercado imobiliário, o ponto é, não é um motivo para entrar em pânico e em desespero, tanto que as previsões altamente pessimistas lá no início da pandemia começam a se reverter, ok, o Brasil vai cair, mas não vai cair, poderia ser bem pior o tombo, né, e aí como é que a gente pode enxergar isso também, olha, aqui eu tenho uma expectativa do PIB, né, e como é que funciona isso, esse gráfico, como é que a gente vai ler esse gráfico? Esse gráfico, ele foi construído a partir, ele é utilizado pelo Banco Central para determinar a sua política, né, de taxa de juros, do Copom, e aí, ele é obtido a partir de informação sobre especialistas do mercado brasileiro no que diz respeito ao que eles esperam que vai acontecer com o PIB, seja esse ano e seja no ano que vem. O que é que eu tenho? Lá em 2 de junho de 2020, perguntaram, olha, o que é que você acha que vai acontecer com o PIB em 2020 e em 2021? E aí mostra aí, as linhas, né, mostram que esses especialistas estavam esperando. Então, como é que eu vou, no fundo, tirar a informação desse gráfico? Vai ser o seguinte, olha, lá quando chegou em março, abril, a expectativa, né, no que diz respeito ao crescimento do PIB, ela foi se agravando em 2020, tá, mas note que ela atingiu um certo platô, né, como se a expectativa de queda mais intensa do PIB tivesse chegado a um limite inferior, tá, e ela passou a crescer, inclusive, e ela passou a crescer. Além disso, né, note que para 2021, é, o que a gente tem é de uma expectativa de crescimento do PIB, e esse crescimento do PIB, ele é na ordem de 2 a 4%, então, o que a gente está mostrando aqui é que, olha, é, a previsão ou a expectativa de arrefecimento da economia nesse ano de 2020, parece que vai se reverter em 2021, né, parece que em 2021, a gente, de fato, espera, sim, uma performance positiva da economia, em termos gerais, e o mercado imobiliário, ele está inserido nesse processo, tá, então, essa seria uma mensagem positiva para a gente ter aqui. Mercado de trabalho, mercado de trabalho, o que a gente tem aqui para dizer, é que, veja, reitero, a COVID, ela tem impactos reais, né, sobre, sobre a economia, inclusive, sobre o mercado de trabalho, inclusive, sobre o mercado de trabalho. O ponto positivo aqui, é que a construção civil, ela parece um pouco mais resiliente, ela parece um pouco mais resistente à questão dos efeitos da crise econômica. Note que o efeito negativo, né, sobre a economia, em geral, que é essa linha amarela aqui, foi mais intenso do que, por exemplo, a questão da construção civil, tá, ou seja, construção civil, mercado imobiliário, perdeu empregos na pandemia? Perdeu. Porém, paralelamente, comparado a outros setores, né, parece, né, que, é, nós estamos não tão mal assim na FIBA, tá, na nossa história. Quando a gente passa, né, a gente já, já, já analisou o PIB, a gente já analisou a questão do mercado de trabalho, e aí tem um ponto interessante, que é a inflação, tá, a expectativa de inflação, o que é que o Copom espera, qual é a análise que o Banco Central faz, nunca diz respeito à expectativa de inflação para o Brasil, tanto para esse quanto para o próximo ano. Eu estou tentando colocar sempre esse e o próximo ano, porque eu acredito que o alcance temporal, né, no mercado imobiliário é de longo prazo, né, na verdade seria até interessante colocar mais, tem mais anos aqui, né, mais 2020, 2021, 2022, 2023, porque as decisões, né, de investimento no mercado imobiliário, elas têm essa característica, então a gente tem que olhar para o hoje, né, o que está acontecendo hoje, em efeitos conjunturais de hoje, mas também analisando elementos estruturais, coisas que vão para além do hoje, vão para amanhã, para o longo prazo, que a gente chama na economia, tá, aqui eu estou mostrando que a inflação, que é um importante elemento nessa história, ela tem uma expectativa de baixa esse ano, né, e isso reflete exatamente a falta de dinamismo, a perda de dinamismo da economia, o ano que vem ela vai ter um leve aumento da expectativa, só que perceba que ela ainda permanece em patamares baixos, tá, ela permanece em patamares que estão dentro, na verdade até abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central, em sua política de metas inflacionárias, tá, então a mensagem que eu transmito aqui para vocês é que, olha, a inflação, né, o efeito geral que a gente espera, tanto esse ano quanto o ano que vem, que ela seja baixa e controlada, controlada no sentido de que ela não vai oscilar tanto, tá, e aí uma coisa interessante, talvez surjam algumas perguntas, mas a gente possa discutir isso mais lá na frente, é o que a gente tem, por exemplo, ouvido falar aí sobre o arroz, por exemplo, ah, a gente viu que o preço do arroz subiu, como é que isso pode nos impactar, veja, a visão que eu tenho sobre isso, é que o que acontece no mercado, o que aconteceu no mercado do arroz, foi mais, meio que um ajuste, né, neste mercado, e detalhe, não só no arroz, em outros setores também, né, em outros produtos do tipo, mas foi meio que um ajuste que aconteceu nesse, nesse momento de pandemia, as pessoas ficam mais em casa, passam a consumir mais produtos desse tipo, e começam a ter um certo tipo de ajuste, além de ter um efeito cambial, né, importante nisso também. eu diria que esses efeitos, né, de ajustes, ou de, sobre a dinâmica de preços de produtos específicos, eles não tem um, não tem um, não tem uma transmissão muito forte, diz respeito para o índice agregado, que é o IPCA, tá, o IPCA, como é um conjunto, ele é formado por uma cesta de bens, de produtos, tá, ele sim, esse índice sim, ele parece muito mais estável, esse índice sim, tem uma performance, né, baixa, uma expectativa baixa, seja para esse ano, seja para o ano que vem, mas, né, que eventuais repiques de alguns outros produtos, é possível sim que ocorra, porque afinal nós temos o preço de um bem, determinado pela oferta e demanda, tá, e, e existem características específicas a cada mercado, que podem fazer que a dinâmica dos preços oscile de forma diferente, porém, reitero, de forma conjunta, né, o IPCA não, não sinaliza esse, esse tipo de oscilação, e nem esse tipo de tendência, a alta, muito sistemática. Então, uma boa notícia para a gente aqui, é essa inflação baixa e controlada. um outro ponto interessante no que diz respeito a aspectos econômicos, a agregados econômicos, é um dos mais importantes para nós, né, já comentado aí pelo Bruno, já comentado pelo presidente da ADEME, o Cláudio Cunha, a questão da baixa Selic, né, você tem aqui no gráfico da esquerda, o comportamento da Selic ao longo do tempo, tá, e você tem uma linha tracejada que representa a tendência da Selic, tá, note, né, que eu tenho oscilações da Selic, obviamente tenho, tá, mas a tendência em geral é de queda, ou seja, que a Selic, ela vai caindo ao longo do tempo, até atingir, né, recentemente, no seu menor patamar da história, que é 2%, e eu diria que foi semana passada, né, semana passada que permaneceu em 2%, ainda a taxa Selic, tá, o que isso tem de efeito para nós, aí, são vários, né, são vários efeitos que a Selic tem para nós, tá, primeiro, tem um argumento que o próprio, o Cláudio Cunha, da ADM, ele ressaltou, é a questão da figura do investidor, é a questão de, com baixa Selic, tá, a importância do imóvel, né, como um ativo de investimento, aumenta, e a ideia aqui é o seguinte, ah, suponha que eu tenho, eu sou investidor, tenho recursos para investir, como é que eu vou alocar esses recursos? Eu tenho algumas opções, ou eu coloco ele em ativos de renda fixa, só que eles vão remunerar menos, como a gente está vendo aqui, ou coloco em ativos de renda variável, tá, só que eles oscilam bastante, eles variam muito, né, como o próprio nome diz, e nesse cenário, né, o imóvel surge como alternativa de investimento, como um porto seguro, para você alocar os seus recursos, para você alocar os seus recursos, tá, então, a importância do, desse, dos juros baixos, sobre o mercado imobiliário, vem, né, um dos canais, vem através desse, do aumento da importância do investimento, do imóvel como um bem de investimento. Além disso, e talvez um canal um pouco mais claro da gente conseguir enxergar, é o fato de que quanto menor a taxa selic, tá, menor é o custo, né, para as famílias tomarem empréstimo e realizarem o seu financiamento. E isso você vê no gráfico da direita, que são as taxas de juros de financiamento imobiliário. Note que quanto menor é a taxa de juros de financiamento imobiliário, tá, mais fácil é para as pessoas adquirirem o seu crédito imobiliário, mais fácil é para as pessoas contratarem novos financiamentos, e isso faz com que toda a cadeia do setor, é, passe a ser estimulada, passe a ser estimulada, tá, Então, a taxa selic, eu diria que é um dos, é um dos elementos estruturais, tá, é um dos pontos que justificam aí um, o otimismo que o Bruno Lessa falou no nosso setor, tá, otimismo que a gente tem que enxergar, entretanto, com um pouco de cautela, porque, por exemplo, você tem elementos, né, que podem ameaçar essa trajetória, né, de crescimento, como, por exemplo, a questão do endividamento público, né, ou seja, imagina o seguinte, eu tô num momento no Brasil, com políticas, né, do auxílio emergencial, que tá aquecendo, eu tô mantendo a demanda, em níveis, em níveis, em níveis sustentáveis, o que vai acontecer quando esse, quando essa política, ela sair, né, quando essa política acabar, a gente tem que ver o que vai acontecer no mercado, além disso, qual vai ser o tempo de reação, do mercado de trabalho, o mercado de trabalho teve um choque, né, será que esse trabalho, será que esse mercado, ele vai reagir, né, de forma rápida, porque se as pessoas não têm emprego, elas não têm renda, nem hoje, e nem perspectiva de longo prazo, então não vão entrar em um financiamento imobiliário, é importante que elas tenham renda, então esse é um dos, né, esses dois pontos, ou seja, o endividamento do governo, e a performance do mercado de trabalho, são pontos de atenção, que a gente deve olhar, para analisar e para balizar nossas decisões. Além disso, eu ressalto que, no período de crise, tá, no período da pandemia, no auge da pandemia, o setor imobiliário, ele recebeu um enfoque, ele recebeu uma atenção especial, por parte do governo, né, basta você se lembrar aí, das políticas que nós tivemos, do da Caixa, essas 43 bi, políticas, né, inclusive, que postergaram o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, Então, veja, isso só mostra, um, o quão importante é o nosso setor, e dois, a relevância dele para a economia como um todo, dado, né, que ele tem um efeito muito forte, uma capacidade muito forte de, ao crescer, trazer com ele um grande outro conjunto de setores, um outro conjunto de empregos, inclusive, tá, então esse é um ponto importante eu ressaltar aqui também, a questão do papel do governo nisso. E aí, já entrando na Selic, né, o que é que você espera da Selic para o ano que vem, já que ela, já que ela é um elemento basilar, ou seja, é um elemento importante, né, para a gente, para a gente entender a performance no mercado imobiliário. A gente tem que ir para 2020, né, a expectativa dela, 2%, baixa, tá, 2021, a gente tem que a expectativa dela sobe um pouco, né, a expectativa é que a Selic sobe um pouco, mas perceba que em patamares baixos, né, vai sair de 2 para um pouco 2,5, 3%, nem chegando a 4% em 2021, nem chegando a 4% em 2021, tá, então o que a gente espera é que a Selic, né, ela tem essa, esse comportamento baixo, né, baixa da Selic, o que é bom para o nosso, para o nosso setor, para o mercado imobiliário, tá, e que essa tendência, ela, ela tem uma probabilidade de permanecer também em 2021, um pouco leve de aumento, mas também a níveis baixos, não se esqueça que nós estamos ao menor nível da história, 2%, o Brasil já chegou a casa dos dois dígitos de Selic, tá, então, uma coisa desse, um cenário dessa, dessa magnitude, é bem interessante, é bem interessante, para a economia como um todo, porque incentiva, né, investimento, e para o mercado imobiliário, especificamente, tá, porém, eu não gostaria de acabar essa sessão, sem ressaltar que o coronavírus traz desafios, tá, eu não gostaria que a gente saísse daqui, pensando que está tudo às mil maravilhas, tá, não, existe um, 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 uma expectativa positiva, né, um ânimo, né, positivo no nosso setor, né, e na economia, mas temos que ter os pés no chão, porque o coronavírus traz desafio, o choque, né, da pandemia foi grande, teve um desaquecimento no mercado, no curto prazo, forte, porém, né, isso não é motivo para pânico, note que a confiança do consumidor já está voltando, confiança do empresário já voltando, e eu diria que voltou de forma muito rápida, tá, de forma muito rápida, então, a mensagem que é interessante a gente ter aqui é, sim, pandemia influenciou o mercado, mas não entremos em pânico, tá, porque as coisas, é, aos poucos, né, e nesse caso, tanto a confiança do consumidor, como a confiança do empresário, já começam a retomar, já começam a mostrar, né, que de fato estamos reorientando a nossa economia, e nossas expectativas, eu acho que esse é um ponto, porque as decisões de investimento, são muito baseadas em expectativas, expectativas positivas, fazem com que você se sinta mais confiante para investir, tá, e isso já mostra um sinal de recuperação, tá, bem, essa foi minha ideia, ao trazer esse grande bloco, né, de contexto, trazer esse grande resumo, sobre efeitos de pandemia, na economia, e no mercado imobiliário, agora eu já vou começar a direcionar um pouco mais, nessa nossa conversa, passando aí para aspectos da sociodemografia, tá, e aí, me perdoem, eu vou falar um pouco mais focalizado, em Salvador, tá, e aqui eu trago duas informações interessantes, que eu sempre gosto de mostrar, porque elas estão no centro, da teoria da economia urbana, você tem aqui, a renda média domiciliar, que é, e aí, e de outro lado, você tem a taxa de verticalização, como é que eu vou ler esses dois mapas? Da seguinte forma, um, quanto mais verde forem as cores, aí você tem um verde aqui, o verde nessas áreas daqui, ó, tá vendo? Aqui também tem um pouco de verde, quanto mais verde são as cores, maior é o nível de renda das pessoas que moram nessas regiões, e aqui, quanto mais cinzas, né, forem as cores, maior é a taxa de verticalização, tá, a relação que eu gosto de ressaltar aqui, que é sempre interessante, é que em áreas, geralmente, onde você tem o maior nível de renda, são áreas em que você tem a maior taxa de verticalização, tá, isso é interessante para a gente entender a dinâmica urbana, a dinâmica das cidades, tá, além disso, no que diz respeito a Salvador, é importante nós destacarmos que é o município mais populoso do Nordeste, né, e o terceiro do Brasil, então, se a gente está falando de Salvador, que é uma grande metrópole, tá, eu mesmo já fui em Salvador, conheço Salvador, moro, na verdade, eu sou pertinho de Salvador, de Recife, então, sei da importância de Salvador para o Nordeste, tá, o PIB de Salvador é o maior do Nordeste, e o nono do Brasil, tá, então, de fato, nós estamos falando de um mercado econômico, em termos gerais, bastante relevante, bastante pujante, usando o mesmo adjetivo que o Bruno Lessa utilizou, além disso, quando você olha a composição do PIB, 71% dele é, de fato, composto pelo setor de serviços, tá, aqui nesse quadro, eu trago outras informações relevantes, tá, do tipo, 11% da população tem ensino superior, 77% possui imóvel próprio, tá, eu tenho cerca de 1 milhão e 50 mil domicílios, e a renda média, cerca de 4.327, tá, eu não vou falar sobre todas as outras características, eu vou deixar disponível a minha apresentação, então, qualquer coisa vocês podem consultar. Pois bem, essa sessão foi breve, eu vou focar agora, bastante, na questão do mercado imobiliário, tá, na questão do mercado imobiliário, de Salvador, vou trazer alguns aspectos, alguns dados do Brasil também, para a gente discutir, né, a performance desse mercado, no período pós-pandemia. Aqui, né, eu já começo trazendo alguns aspectos da oferta, tá, e aqui é mais para a gente começar a tatear um pouco esse mercado de Salvador, e aqui, eu mostro a categorização, ou a localização dos imóveis disponíveis para venda em Salvador, por dormitórios, tá, como é que eu fiz aqui, então? Fui lá nos nossos portais, tá, no Zap, no Viva, peguei lá os nossos anúncios, selecionei quem está em Salvador, e depois fiz uma divisão por dormitórios, tá, e aqui, eu tenho onde estão localizados os, a oferta, os imóveis, a venda, tá, de um dorme. Beleza. Dito isso, vocês percebem, né, que, hum, a cidade é tudo isso aqui, né, eu não tenho, eu não tenho uma, uma grande, quantidade de imóveis com esse tipo de características, tá, e vejam que os que tem, se localizam nessa área aqui, né, centro, barra, e também nessa outra área mais a leste da cidade, tá, é, alguma outra coisa mais espaçada, ah, ao, ao longo da, da Avenida Luiz Viana, tá, quando eu olho por outro lado, para dois dormitórios, aí já muda um pouco o cenário, eu diria que muda bastante o cenário, perceba que o número de pontinhos aumenta, ou seja, cada pontinho desse é um imóvel, então, eu tenho muito mais imóveis de dois dormes disponíveis em Salvador, tá, isso é interessante a gente notar, e as regiões, elas se concentram aqui, nessa área mais a leste, e também aqui, na área mais oeste, na área de Barra, na área da Barra, por exemplo, tá, três dormes, é, aí aumenta mais ainda o número de pontos, aumenta mais ainda o número de pontos, porém, nas mesmas, nas mesmas localizações geográficas, o que a gente tem aqui de insight, é que o mercado imobiliário de Salvador, ele, ele é composto, né, é, o mercado secundário, melhor dizendo, ele é composto por muito mais imóveis, né, dois, três ou mais dormitórios, tá, um dorme, é muito raro, é bem difícil você encontrar em Salvador, tá, pois bem, agora vamos, agora vamos falar um pouco sobre alguns aspectos da demanda, tá, e aí eu vou trazer aqui um dado mais geral, não se refere a Salvador isso aqui, tá, é um dado mais geral, e é um dado, né, que vem da, uma daquelas pesquisas, de Survey Research, que eu comentei com vocês lá no início da apresentação, essa pesquisa se chama, os impactos do coronavírus no mercado imobiliário brasileiro, terceira onda, tá, essa pesquisa, inclusive, ela foi apresentada lá no Connecting Mobion, os dados iniciais foram apresentados lá, então eu trago para vocês informação realmente fresca, né, nova sobre isso, e no que consiste, né, essa pesquisa, consiste no seguinte, teve a pandemia, teve a pandemia, logo que teve a pandemia, nós realizamos uma análise desse tipo, nós tentamos entender os impactos do coronavírus no mercado imobiliário, tá, primeira onda, depois nós realizamos uma segunda onda, depois de um certo tempo, nós realizamos o mês, a mesma pesquisa, para entender se ao longo da pandemia mudou alguma coisa, e por fim, nós realizamos a terceira onda, que é essa mais recente, tá, para a gente entender o que aconteceu, o comportamento do consumidor ao longo da pandemia, então eu trago para vocês dados, os mais recentes possíveis. E aí, como é que eu vou ler essa informação? Eu vou ler da seguinte forma, olha, nós perguntamos para os nossos clientes, o seguinte, considerando os efeitos da pandemia do coronavírus, indique qual o nível de importância que cada item passou a ter para você no momento de adquirir um imóvel para morar, tá, então a gente foi lá e perguntou, olha, para você morar, tá, o quão importante é imóvel com ambientes mais divididos? A gente perguntou isso, 67% das pessoas disseram que é muito importante eu ter um imóvel com ambiente mais bem dividido, tá, isso pode refletir, né, o fato de que as pessoas, né, no momento da pandemia, e aí já puxando um pouco da ideia que foi levantada pelo presidente da ADM, o Cláudio Cunha, as pessoas na pandemia, elas mudaram o seu relacionamento com o ambiente em que vivem, né, houve um aumento no crescimento do home office, como a gente destacou anteriormente, e muito provavelmente, talvez agora seja interessante eu ter um espaço dedicado aqui para realizar, eu ter uma reunião sem ser incomodado aqui, por exemplo, tá, então a questão de espaços bem mais divididos ganhou uma importância muito grande para as pessoas adquirirem novos imóveis. Quando a gente perguntou qual é a importância de ter um imóvel localizado em vizinhança com comércio e serviços, 65% do público respondeu que é muito importante, ou seja, as pessoas ainda desejam estar próximos das avenidades urbanas, as pessoas desejam estar próximos a supermercados, né, a lugares para comprar pão, padaria, farmácias, todo esse conjunto de amenidades urbanas que a gente denomina é importante no que diz respeito na decisão do consumidor de adquirir o imóvel para a moradia, tá. Quando a pergunta foi sobre imóvel com vista ou visão desimpedida, 60% disseram que é muito importante essa característica, tá, da mesma forma que imóvel com varanda, que imóvel com varanda, ou seja, na pandemia, muito provavelmente as pessoas talvez queiram ter um contato com o verde maior, queiram ver o que acontece com a rua, enfim, isso mostra um novo tipo de comportamento do consumidor. 51% disseram que, né, imóvel maior é muito importante e imóvel com mais dormitórios para 50%, tá, é muito importante, é muito importante. Aqui vem exatamente a ideia de que as pessoas talvez possam estar mudando suas preferências no sentido de demandarem imóveis maiores, demandarem imóveis maiores, tá. Aqui tem 48% ainda desejam imóvel localizado mais perto do trabalho, 46% imóvel com cozinha maior, com mais banheiro, enfim, eu tenho uma lista de características, de mudanças de comportamento que as pessoas reportaram desejar mais ou menos, tá, após a pandemia. O que salta aos olhos aqui, né, é essa questão de ambiente dividido, essa questão de varanda, de imóvel maior, né, que é refletido, né, a gente consegue enxergar no mercado. Note, né, que é importante deixar claro que aqui eu tô falando dos dados do Brasil, tá, não é de Salvador especificamente, tá. Salvador eu entro agora, Salvador eu entro agora, e aí, fazendo uma análise, né, sobre demanda por casa em relação a apartamento no período pré e pós-Covid, tá. Como é que eu construí isso aqui? A gente pegou o comportamento da demanda, leads, e o que são esses leads? Esses leads, eles são o seguinte, o cliente, ele entra nos nossos portais e quando ele demonstra interesse por algum anúncio, né, por algum imóvel, e esse interesse, eu tô chamando de, ah, ele entrou em contato via chat, ele mandou um e-mail, ele, sei lá, falou pro telefone, alguma coisa assim, quando ele sente, quando o cliente sinalizou que ele quer aquele imóvel, a gente chama isso de lead, tá, e a gente tá mapeando esse lead, tá, de casa em relação ao apartamento, e aí eu trago o período de 15 de março a 30 de junho de 2019, em relação a 15 de março e 30 de junho de 2020. Note que é 15 de março, porque, porque eu tô supondo que, supondo não, porque foi nesse dia, nesse período que a OMS declarou a pandemia do coronavírus, tá. A gente tem aqui um aumento, tá, no período pós-Covid, um aumento sutil, verdade, tá, no que diz respeito à demanda por casa em Salvador. Então, quando você compara demanda por casa e demanda por apartamento, em Salvador, os dados mostram que as pessoas estão preferindo mais casa, talvez refletindo exatamente a ideia que as pessoas estão desejando mais espaço, mais espaço, tá. Quando a gente faz uma análise para os apartamentos, dentro do conjunto de apartamentos, o que a gente tem aqui é que ocorreu um aumento em demanda por apartamento de dois dormes, tá. Mais uma vez, tá, foi um aumento de demanda sutil, que saiu de 31 para 34, porém, ocorreu esse aumento em demanda para dois dormes, no que diz respeito a transação de venda, tá, a transação de venda. Quando eu olho para aluguel, por outro lado, eu já não consigo ter um padrão muito claro no que diz respeito à demanda por apartamentos em relação a dormitórios, tá, parece que, em relação a para-venda, né, você tem um efeito maior no que diz respeito à demanda por imóveis com mais dormitórios e a questão de espaço se parece muito mais refletir no que diz respeito à escolha casa-apartamento do que necessariamente no que diz respeito ao número de dormes que as pessoas vão desejar ter no seu imóvel, tá. Aqui eu também trago, também baseado nesse comportamento de demanda, eu trago os bairros mais desejados, né, para as pessoas adquirirem imóvel, aqui no caso para transação de venda, em Salvador, tá, período pré-Covid e período pós-Covid. Destacam-se aqui, né, os bairros de Pituba, né, patamares, brotas, barra aqui do lado, muda um pouco, sai brotas, entra barra, mas perceba que permanece nesses bairros, né, imbuí também no meio, então perceba que há uma mudança, há, porém, bem sutil na nuca de respeito ao que as pessoas, onde as pessoas desejam morar no período pré- em relação ao período pós-Covid, tá, isso para venda. Para aluguel, tá, a mensagem é a mesma, Pituba, né, permanece ali, notem que ele permanecia no primeiro para venda, e aqui para aluguel também permanece em primeiro lugar também, destaque para imbuí, brotas, barra, são todos bairros altamente desejados em Salvador, altamente desejados para você, seja vender, seja alugar, e a mensagem é que pré e pós-Covid, há mudanças, porém não mudanças substantivas, né, talvez há uma desconcentração aqui de Pituba, que 17% vai para 20%, mas note que não é uma coisa drástica, tá, não é uma coisa que você de fato vai dizer, ai meu Deus, Pituba perdeu muito cheio de demanda, é uma coisa mais sutil, mais suave, tá. Bem, aqui eu trago já um conjunto de boas notícias para a gente, né, no que diz respeito à demanda, tá, e no que diz respeito ao coronavírus também, tá, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho essas três barras, vocês estão enxergando, três barras aqui, e cada barra dessa representa uma pesquisa que nós realizamos, representa uma onda que a gente fez junto ao nosso público, então, essa coluna mais cinza representa a primeira onda, ou seja, as pessoas que responderam imediatamente quando houve a Covid, tá, aqui foi quando um tempo posterior, e essa coluna verde foram as pessoas que responderam recentemente a Covid, tá, a nossa pesquisa, perdão. Dito isso, como é que, o que é que está trazendo de informação nesse slide, porque ele é interessante, tá, porque nós perguntamos aos nossos clientes o seguinte, desde o período, ou melhor, desde o início da pandemia do coronavírus, tá, como é que está a sua busca por imóvel, a sua busca por imóvel, ela aumentou, diminuiu, ela permaneceu estável, ou seja, desde que começou a pandemia, como é que está o seu comportamento de busca por imóvel? Eu vou pedir para vocês olharem para essa coluna aqui, tá, eu estou dizendo que no início da pandemia, 60% das pessoas, elas diminuíram muito a sua busca por imóvel, no início da pandemia, 60% das pessoas diminuíram muito a sua busca por imóvel. Na última pesquisa, esse número já devia cair mais da metade, 29%, tá, 29%, ou seja, há uma forte melhora na percepção dos consumidores em relação à busca, elas estão passando a consumir, ou a procurar cada vez mais imóveis para morar, tá, note que aqui vai aumentando, né, a proporção de pessoas que tem aumentado, né, que tem, crescendo, né, que vem crescendo a sua busca por imóvel. Isso, né, está muito em linha com aquela ideia, né, que eu falei anteriormente de que na crise as pessoas meio que reagem, né, de uma forma de choque, né, por isso que as pessoas param de procurar imóvel, tipo, ó, parou tudo, eu não sei se vou ter renda no futuro, então, para de procurar imóvel, mas, quando elas passam a se adaptar, passam a enxergar o que está acontecendo, a busca, né, ela tende a aumentar aqui, tá, e as que, as pessoas que param muito de buscar, as pessoas que reduzem muito, elas tendem a diminuir, tendem a diminuir, ou seja, ou seja, para 21% do público, a busca por imóvel aumentou ao longo desse período pós-pandemia, o que já é um alento, o que já é uma sinalização muito boa, né, para o mercado imobiliário, ou seja, o mercado imobiliário entrou em crise, né, teve uma, um, um, a demanda, ela teve um, um arrefecimento, ou melhor, a demanda, ela teve, né, uma amenização, ela teve um impacto negativo, mas, ela passou a crescer após isso, ela passou a reagir após isso, essa é uma boa notícia, tá, e a questão aqui é a gente ficar atento ao que acontece nesse movimento de retomada, como, como é que esse movimento de retomada está ocorrendo, ele é baseado em que, quais são as tipologias, quais são as, as demandas do consumidor, quais são as formas com que ele está fazendo isso, tá, é, é utilizando ferramentas digitais, se é ferramentas digitais, nós temos que nos adaptar a isso, essa questão de adaptação, ela é importante nesse sentido, tá, e aí, uma outra, um outro dado interessante que a gente tem aqui, eu não estou reportando aqui na minha apresentação, é que nesse sentido de retomada, né, uma das coisas que as pessoas mais desejam, e essa é uma coisa extremamente polêmica e sensível para o nosso mercado, é que as pessoas, é que os anúncios coloquem endereço, então, se você colocar um endereço lá no anúncio, para o consumidor é mais fácil, é mais fácil ele aumentar essa demanda, porque ele vai saber já onde está, onde está localizado esse imóvel, note que aí é uma questão, como eu falei, sensível, né, mas se você pensar por um outro lado, né, você vai ter que, para o consumidor, o endereço disponível vai facilitar ele dar uma informação de lead mais acertada, porque ele já vai saber a área, enfim, já vai ter o conhecimento mais geral, né, sobre aquele imóvel, e para o corretor, né, para o profissional que está vendendo imóvel, talvez também seja uma boa esse, 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 fornecer esse endereço, por quê? Porque com esse endereço, ele já vai captar um cliente, né, mais definido, um cliente com uma ideia mais bem formada sobre esse imóvel que ele vai querer alugar ou comprar, ele vai receber um lead quente, né, ele vai receber informação mais fechadinha daquilo, além disso, né, em vez de ele mostrar para um cliente, né, cinco, seis, sete imóveis, para ter uma venda, ele mostra um imóvel, dois imóveis para esse cliente, e ele consegue, né, ter uma maior venda, ele consegue, no mesmo intervalo de tempo, né, vender mais, tá, esse é um ponto interessante para a gente, como profissional do mercado, estar atento com a questão da digitalização, da adaptação do mercado, que, como foi bem pontuado pelo Raul Cunha, aconteceu no mercado imobiliário, foi rápido, né, as imobiliárias mudaram, né, a forma de se relacionar com os clientes, é questão de, de visita 3D, é questão de você ter toda a informação da jornada de compra do imóvel de forma digital, e é importante a gente estar atento a isso, é importante estar atento a isso, tá, aqui eu trago um outro dado, e esse dado, eu diria que acabou de sair do forno, tipo, literalmente, acabou de sair do forno, ele veio da pesquisa Raio X, FIP, Zap, né, faz parte, de nossa parceria com a FIP, e o que acontece, nós realizamos pesquisas junto aos nossos clientes, e aqui tem um dado muito interessante, nós, né, nós conseguimos encontrar que o percentual de compradores em potencial, ou seja, quando a gente pegou nossa base e identificou quais são as pessoas que têm intenção de comprar imóvel nos próximos três meses, esse valor atingiu o maior patamar da pesquisa desde 2014, ou seja, para 43% das pessoas pesquisadas, elas têm intenção clara de adquirir um imóvel nos próximos três meses, o que sinaliza, um, né, o reaquecimento do mercado, tá, e isso é importante a gente ter em mente, ou seja, o impacto da pandemia parece que, de fato, está ficando para trás, mas que, e aí, comprando o argumento do Bruno Lessa, né, talvez possa refletir os interessados em compra, não de hoje, mas do período T-10, né, meses, do período passado, tá, porém, não nos deixa de ser interessante, né, não nos deixa de ser, inclusive, bom a gente perceber que existe um maior percentual de pessoas querendo adquirir imóvel nos próximos três meses, tá, isso é bom, isso é bom, tá, mostrando aí que o setor, de fato, começa a dar sinais, e eu diria que o setor, né, imobiliário, ele não só começou, como deve estar já acelerado nesse sentido, tá, pois bem, agora que a gente já discutiu sobre oferta, demanda, a gente falou bastante sobre questões de demanda, inclusive, eu vou falar um pouco sobre preços, tá, e já sinalizando para vocês o meu roadmap aqui, o que eu pretendo seguir, vou falar sobre preços, e em seguida eu vou falar sobre mercado primário de Salvador, tá, então, com esses dois últimos blocos eu fecho minha, 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 minha conversa com vocês aqui, tá, então, bem, sobre preços, o que eu vou trazer aqui para vocês é o FIPZAP, tá, eu vou trazer, eu vou trazer para vocês aqui, é, o comportamento da evolução dos preços médios de Salvador, que é do Brasil todo, e capitais do Brasil, tá, que foram medidos pelo FIPZAP, né, aquele índice que eu conversei, que eu conversei com vocês, criado em parceria junto com a FIP, tá, nesse índice, é a gente, é possível perceber que para a venda, né, para a venda, Salvador, né, ao longo de 2020, tá, tem apresentado uma alta nos preços de venda, tá, e que quando, inclusive, essa alta é maior do que a inflação, ou seja, é uma alta real, né, nos preços de venda de imóveis, não é alta enorme, mas é uma alta, né, que a gente pode verificar aqui, já quando a gente olha para o acumulado de 12 meses, note que essa alta é mais significativa, 3,1%, 3,1%, tá, ou seja, quando a gente vê o comportamento dos preços médios, né, de venda de Salvador ao longo do ano, a gente vê que ele vem crescendo ao longo do tempo, tá, não é um ritmo tão acelerado, porque inclusive ele está abaixo do índice geral, tá, mas ele vem tendo um crescimento real, um crescimento real, em agosto, que é o dado mais recente que temos, ele cresceu 0,13, tá, quando eu olho para aluguel, para aluguel você tem um cenário também similar, você tem Salvador como sendo a terceira capital que teve o maior aumento no preço de aluguel em 2020, em 2020, isso é interessante, ou seja, Salvador foi uma das capitais que mais teve aumento, tá, no preço do aluguel, tá, e mais quando você olha no acumulado de 12 meses, teve um aumento, porém não tão forte, né, 1,4% apenas, então me parece que essa crise, né, ou melhor, me parece que durante o ano 2009, o mercado imobiliário de Salvador vem passando por um, em geral, vem passando por um aumento de crescimento nos preços de imóvel, seja para venda, seja para aluguel, seja para aluguel, né, só que isso, é o comportamento médio dos preços do imóvel, tá, e aí vem um ponto interessante, né, o que acontece, o mercado imobiliário, ele tem uma característica muito forte que é local, né, a gente tem um mantra lá no Datazap que é mercado imobiliário, localização, localização e localização, tá, naquele exercício que eu fiz lá com a ferramenta de precificação, a gente viu que ao longo da rua, na mesma rua, o preço do imóvel varia bastante, tá, então, enquanto uma forma interessante de ver os dados de preço é de forma agregada, tá, de forma agregada tem o seu valor, é interessante, é possível realizar comparações, mais interessante ainda é a gente ver de forma fina, específica, né, o que está acontecendo em cada região com o preço do imóvel, tá, isso é fundamental para a gente traçar estratégias de como atacar o mercado. Aqui eu trago os preços de venda, então, eu estou usando esse algoritmo de precificação, tá, então, como é que eu fiz aqui? Eu peguei todos os nossos imóveis, tá, lá anunciados no portal em agosto de 2020, mais recente, um dos mais recentes que temos, e estimei esse modelo que é o AVM, tá, isso aqui não é uma média simples, o AVM não é uma média simples, tá, de anúncios que nós temos naquela região, não, ele é mais que isso, é uma ferramenta totalmente sem intervenção humana, é uma ferramenta baseada em machine learning, que ele vai conseguir captar coisas específicas, do tipo, se você tem ou não garagem, né, se você tem ou não um ou mais dorme na sua tipologia, a gente consegue medir o efeito dessas pequenas variações tipológicas sobre o preço do imóvel, assim como o efeito de mudanças na localização do imóvel. Então, só para situar vocês, o AVM não é uma média simples, ele é uma coisa muito mais complexa, tem de fato um arcabouço, né, de big data por trás disso. Uma vez dito isso, note que eu tenho aqui o preço de venda em agosto, né, de 2020, eu tenho regiões bastante quentes, né, que eu tentei sinalizar aqui, também tenho regiões frias, regiões em que o preço do imóvel é baixo. E note, né, como esse preço do imóvel varia bastante, né, o preço do metro quadrado do imóvel varia bastante. O que quer dizer o quê? Quer dizer que, olha, você analisar preço do imóvel geral, da cidade, o comportamento disso, é bom, é interessante, é, te dá uma visão construtiva, porém, mais importante que isso, é você ter um conhecimento específico do mercado que você está atuando. por isso, a importância, né, do conhecimento local, por isso, a importância dos corretores em, de fato, né, ter uma visão integrada sobre o que acontece naquela região, tá? Eu rodei também o mesmo algoritmo para o aluguel, né, para o aluguel, e a gente vai sair das mesmas regiões, das mesmas áreas quentes, tá? E, de posse do preço de venda e do preço de aluguel para o mesmo imóvel, a gente pode construir uma medida que a gente chama de renta-yield. O renta-yield, tá? É uma medida que sinaliza, é, é, é uma medida que mostra o quão rentável é o investimento imobiliário. E você pode comparar esse renta-yield junto com outras taxas de rentabilidade. Aí surge uma coisa interessante, né, surge uma coisa interessante porque o desenho do renta-yield no mapa é muito mais espaçado, não tem um padrão claro, eu tentei selecionar alguns aqui, mas não é claro porque ao lado de pontinhos azuis eu tenho pontinhos vermelhos, tá? É difícil você mapear esse renta-yield, tá, no, no mapa dessa forma, ele exibe uma heterogeneidade muito grande, mas isso mostra uma outra coisa, esse renta-yield ele pode ser baixo, ele pode ser muito alto. Basta você ter as ferramentas corretas para identificar os pontos dos locais que tem renta-yield elevado e atacar esses pontos. Esse é o interesse do investidor, é atacar pontos que eu tenho renta-yield elevado, tá? Essa análise de preço, então, ela mostrou exatamente isso, né, mostrou que os preços médios de venda e aluguel estão crescendo em Salvador, mas que mais importante que isso é a gente ver a análise local específica, né, de cada imóvel. E para finalizar, essa é a minha fala, essa conversa com vocês, eu vou discutir aqui mercado primário, e aí, para falar sobre mercado primário de Salvador, eu vou utilizar dados da Jai Móvel, não são dados de nossos portais, tá? São dados da Jai Móvel, que é uma empresa que faz parte do grupo Zap. E o que consiste os dados da Jai Móvel? É o seguinte, a gente tem um time, né, de profissionais que monitora o mercado primário em todo o Brasil, em todo o Brasil, e monitora de forma regular. então nós sabemos, né, nós temos informação específica, né, para cada empreendimento no Brasil, sobre a sua, lançado, tá, sobre sua performance, quantas unidades foram vendidas, quantas unidades foram lançadas, a que preço foram lançadas, quanto em estoque eu tenho, tá, então essa base, ela é bem rica, ela é bem interessante, nos permite mapear, né, de forma bem legal a questão do mercado primário de Salvador, tá? Feito esse ponto, eu vou começar a mostrar aqui algumas informações sobre esse mercado. Aqui eu trago lançamento residenciais e VGV em Salvador, tá, as barras são as lançadas e a linha verde é o VGV, e aqui eu vou fazer um disclaimer enorme, aqui eu vou dar, né, um parênteses enorme, o parênteses é, 2020 não acabou, nós estamos em 2020, aliás, vai até agosto dado aqui, ou seja, pode parecer meio injusto a gente comparar 2020 com 2019, ou com os outros anos, o que a gente tem que ter em mente aqui é, é o que está acontecendo em 2020 até esse período, tá, até esse período, então a gente tem que ter atenção ao fato de que os dados de 2020 não compreendem todo o ano de 2020, e nem poderiam, porque nós ainda, o ano não acabou, nem poderiam por causa disso, tá, feito esse disclaimer, o que nós temos aqui é que o número de unidades lançadas em Salvador, né, ele, ele vinha lá de um período relativamente alto, né, após 2017, vinha de um período alto, teve uma queda em 2020, tá, o que a gente pode falar aqui sobre isso, né, sobre essa performance é o seguinte, até agosto foram lançadas 1.174 unidades em Salvador, tá, no mínimo, para ele chegar na mesma performance de 2019, o segundo semestre tem que ser excepcional, tem que ser, tipo, excepcional o segundo semestre, tem que lançar três vezes mais do que lançou um período, tá, esse é o máximo de inferência que a gente pode fazer através desse gráfico, tá, mostrando que sim, né, a crise, ela afetou os lançamentos, como está claro aqui, por esse baixo valor, mesmo sendo até agosto, mas a gente consegue perceber isso e notem, né, que o que a gente pode esperar é que haja um crescimento desses lançamentos, não sei se vai compensar, né, o ano anterior, mas o fechamento de estandes, como sendo uma das políticas adotadas para se combater ao coronavírus, ele afetou, né, afetou a questão dos lançamentos residenciais, esperamos que com a, com o retorno e com o próximo semestre, né, isso tenha uma performance melhor, porém não se sabe se isso vai conseguir atingir ou igualar o patamar anterior. Aqui, eu pego as unidades lançadas e verifico que 65% delas em 2020 tinham preço até 2.500 metros quadrados, né, é uma performance similar aos anos anteriores, inclusive, similar aos anos anteriores, inclusive, tá, ou seja, 65% das unidades têm preço até 2.500 metros quadrados em Salvador, tá, e quando você faz o preço do lançamento ao longo do tempo, você tem uma pequena redução em 2020, lembrando que 2020 não acabou, mas você, você vinha de um processo de retomada, né, até 2019, que em 2020 acabou revertendo esse comportamento. Esperemos para ver se isso aqui, de fato, vai se consolidar ao fim do ano, lá em dezembro. Quando você vê em relação à metragem, né, quais as tipologias que foram lançadas, né, tem um aumento de tipologias pequenas e médias, né, pequenas e médias foram lançadas, né, recentemente em Salvador, tá, e veja que de 15 para cá vem aumentado cada vez mais, né, esses lançamentos, que são exatamente as barras vermelhas e azuis. Quando faz uma quebra por dorms, há um predomínio de lançamentos com dois dormitórios, e isso para o mercado em geral, os dados de oferta já sinalizavam que a cidade de Salvador é composta por dois e três dorms, né, e dois dorms aqui na sua essência, tá, o 2003 e 2020, né, parece que não mudou muito esse comportamento, e por fim, a questão de vagas, né, há um predomínio de lançamentos de uma vaga, e com recente crescimento aqui em 17, 18, 19, mas que em 2020 a gente não conseguia encontrar ainda nenhuma unidade sem vaga, né, como zero vaga sendo lançada em Salvador, tá, há um predomínio de uma vaga que é essa barra vermelha mais geral, tá, pois bem, gente, aqui eu deixo um link, né, para vocês, quando vocês podem encontrar outros estudos da Datasap, tá, ou seja, não só apenas a questão desses dados do panorama que eu trouxe para vocês, tá, mas também uma série de outros estudos, o efeito de políticas do governo, e tudo isso, ressalto, é de forma gratuita, tá, ao longo das minhas apresentações, inclusive lá embaixo, se você ver na fonte, nos dados do WhatsApp, eu também coloquei o link lá para vocês darem uma olhadinha, é também tudo gratuito, vocês podem acompanhar a evolução do preço médio da cidade de Salvador de forma mensal, tá, totalmente free, né, vocês podem entrar lá no site e consultar sem nenhum tipo de custo, então eu recomendo fortemente que vocês, né, se abasteçam de informação, né, quanto mais informação, melhores vão ser, mais assertivas vão ser as decisões de investimento, né, que vocês vão ter, e isso nesse momento é fundamental, né, porque a gente viu que existe sim, no momento de crise econômica, oportunidade, a gente viu que o renta-yudo, ele varia bastante, tá, a questão é a gente saber como aproveitar isso, como a gente se adaptar, né, em termos tecnológicos, se adaptar em termos de informação, de qualidade de informação, para que ela possa ser útil, para que ela possa ser útil e para que ela possa acelerar a nossa retomada, esse é o ponto, tá, muito obrigado pela presença em vocês, pelo, pela parceria aqui, Bruno, passo para você a palavra, Eu não estou te ouvindo, Bruno. Meu microfone estava amotado, desculpa. Muito obrigado pela parceria, mais uma vez, eu acho que são dados aí muito valiosos, muito importantes da gente poder estar sempre acompanhando. Edivaldo, eu queria só fazer algumas ponderações aqui, você já está acostumado, sabe que eu sempre gosto de comentar algumas coisas no final, primeiro eu queria só chamar a atenção para um dado específico, na hora que você fala de mercado primário e a quantidade de lançamentos, eu queria só reforçar o que você acabou de dizer que 2020 não acabou, né, e o mercado imobiliário, quando a gente fala de lançamentos, a gente tem volumes expressivos em determinadas ocasiões e determinados empreendimentos que a gente lança, tanto em número de unidades, quanto em número de VGV, e conforme o Cláudio Cunha falou aqui no início, a gente está experimentando, sim, na Bahia, um aumento proporcional ao mesmo período analisado do ano interior, então, às vezes, a gente analisa assim, ah, o número de lançamentos está menor, pode parecer uma informação conflitante, ou uma informação que talvez não está tão boa, digamos assim, mas a gente tem que analisar esse contexto aí de uma forma geral. Um outro dado que você falou, que eu acho que, às vezes, passa despercebido pela maioria das pessoas, né, especificamente de Salvador, quando a gente fala de Salvador, não vou nem falar região metropolitana por enquanto, mas só ali de Salvador, a gente está falando do nono maior PIB do Brasil, né, maior PIB do Nordeste e o nono maior PIB do Brasil. Pessoal, quem trabalha no mercado imobiliário de Salvador, vocês têm aí um mercado muito grande, é um número muito significativo, é uma pujança econômica muito forte, e é muito importante a gente estar atento a isso quando a gente vai fazer negócios. Às vezes, a gente analisa só, ah, é a minha cidade, é o meu bairro, mas se a gente for analisar o peso que isso tem enquanto fatores econômicos de uma forma geral, é muito importante a gente estar de olho nisso. E só para finalizar as minhas ponderações aqui, é um outro dado que o Claudio Cunha apresentou, que eu acho que é muito importante da gente ressaltar, que é a absorção dos estoques, que vai diretamente de encontro ao que você colocou, né, oferta e demanda aí aparentemente muito bem equilibradas, e a absorção de estoques muito grande. Ou seja, disponibilidade de imóveis na praça, isso abre caminho para mais lançamentos, que vai contra aquele número lá que você falou. Então, acho que são dados importantes aí para a gente sempre poder ponderar. Faz sentido? Não faz sentido? Faz sim. De fato, eu não trouxe informação sobre a avaliação de estoque, mas a sua leitura é totalmente pertinente. Uma vez que essa oferta de imóveis anteriormente, ela passa a ser absorvida, né, por esse crescimento de demanda que a gente passou a observar, não só no Brasil, mas também em Salvador, né, e dada a perspectiva, né, os fundamentos do mercado imobiliário, tá, aí eu destaco algumas coisas mais basilares, do tipo Selic, do tipo financiamento imobiliário, crédito, né, tudo isso joga a favor, né, de você ter mais incentivo a lançamentos de imóveis, né, como eu falei, talvez o fechamento dos estandes tenha influenciado esses lançamentos, mas que a gente espera uma retomada disso, tá, a gente espera, sim, uma retomada desse, desse, desses lançamentos. Como eu falei, não sei se vai chegar aos níveis, né, anteriores, mas o que a gente espera é que, olha, a crise, né, ainda que tenha afetado o mercado, você tem aí motivos, né, pra você olhar essa situação e pensar de forma positiva, pensar de forma positiva, acho que essa, que essa é a mensagem. Bacana, Edivaldo, muito obrigado mais uma vez pela parceria e sempre lembrando, né, no final ali o Edivaldo apresentou um link que o Datazap, em parceria com outros institutos, mas o Datazap, de uma forma geral, ele tem esses estudos abertos pra quem quiser conhecer, pra quem quiser acompanhar, e também tem alguns estudos que são produzidos especificamente pra empresas, né, Edivaldo? Também existe uma área dentro do Datazap que você pode contratar estudos pra lançamentos, enfim, pra situação geral de incorporadoras, né? Exato, exato. Convido vocês a visitarem nosso site, dar uma fuçada lá, em qualquer coisa, é só mandar um e-mail que estamos aí pra atendermos. Muito obrigado, Edivaldo. Até a próxima. Obrigado, Bruno.